Um dia eu fui naquele programa Casos de Família e eu fiquei tão nervoso lá. Você foi lá? Fui. Eu fui lá. Como parte do problema? Não, não. Parte do problema não. Eu fui como... Como é que chama a pessoa que fica ali? Comentarista. Perfeito. Aí o cara começou a ameaçar a mulher na minha frente. Eu ali comentando, eu comecei a ficar louco também. Porque eu tenho uma filha de 15 anos, tenho uma mãe que foi o grande alicerce da nossa família. Ela é o grande alicerce da nossa família. Um grande exemplo que eu tenho na vida. Uma mulher periférica que trabalhou a vida inteira. Tenho irmã, a minha mulher, que tem um metro e cinquenta e cinco. Eu tenho mais medo dela do que de PCC. Você entendeu? Então eu tenho um puta respeito. Outro dia minha mulher estava em TPM e deu um tapa. Porque eu entrei de sapato. Ela tem aquele problema de toque. Você vai lá em casa, ela pede para as vizinhas tirar o sapato. Para com essa porra, meu. Vai que a vizinha está com chulé, com meia furada. Para com isso. Eu não quero ver o pé dele, não. Não faz isso, meu. Para com essa loucura tua. Aí eu entrei de sapato, ela vem... Porque eu tenho toque. Na minha casa também só sem sapato. Está vendo? Já não posso ir com meia furada na tua casa. Não, pode. Só não pode entrar no sapato. Aí ela fica com aquele rodinho. Parece aquele esporte que vai limpando o gelo, sabe? Ela vai andando os outros... Para com esse negócio, é doença. Aí eu pego o dedo e coloco no vidro. Ela fica brava. E nesse dia ela estava de TPE, né? Eu entrei de sapato e ela... Mais forte. Você me agrediu. É o máximo que eu falo. Não cabe a um homem ir lá e chacoalhar a mulher ou fazer qualquer tipo de coisa. Porque a força é desproporcional. É muito mais forte. Não tem como. Então eu não aceito esse tipo de coisa. O cara começou a ameaçar. E eu olhava para o André. O André estava comigo lá. E eu falava assim, acabou o programa. Estava eu e o sargento Vitor, que é da rota. Acabou o programa. Eu falei assim, ó. Cana nele. Eu estava falando assim, vou prender esse filho da puta. Cana nele. De verdade? E eu estava ficando louco. Aí o André, não, não faz isso. Não vou prender. Pode eu subir se você quiser. Ah, pode? Pode, pode. Tá bom? Eu falei assim, não vou prender. E eu estava ficando louco. Porque o cara começou a falar, é, chegar em casa você vai tomar um pau. Chegar em casa você vai tomar um pau. Eu falei, você é covarde, hein? Ficar ameaçando a mulher na minha frente. Não, você vai ser preso. Se ela quiser, eu prendo ele agora. Porque o crime de ameaça depende de representação. Então, eu não podia fazer nada se a mulher não quisesse. Acabou o programa, eu fui para cima dele. Aí o André, não, você está louco. Você está louco. Eu falei, vamos levar ele para a delegacia agora? Está preso. Ah, eu não quero fazer nada, não. Ela falava, vai para a puta aqui. Aí você sai de cantos, você sai da cena. Depois o André acabou me explicando que para os produtores que acham, que vão procurar essas pessoas para participar, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque depois eles têm que voltar lá. E a mulher, eu até entendo quando ela não quer fazer nada. Por quê? Porque às vezes ela é dependente financeira. Ela não tem para onde ir. O Estado não vai te ofertar a segurança como deve ser. A gente não pode deixar de falar isso. E ela vai fazer o quê? Então eu entendo a mulher quando ela não quer. Mas eu também acho que a mulher não pode se permitir ficar sendo espancada, agredida, humilhada o tempo todo, porque senão ela vai acostumar com aquela situação e vai viver o resto da vida. De um chacoalhão vai passar para um soco, para um soco, para um espancamento, até chegar à morte. Às vezes ela estava tão presa no relacionamento tóxico que ficou com medo. E ela queria sair. A gente percebia que ela queria sair. Ficou com medo das consequências ali, né? Porque o cara era um doido mesmo. O cara é louco. Ele falou, ah, o programa é combinado. Não é combinado. Não é combinado. O cara era doido. Ele batia nela porque, ah, eu cheguei do trabalho e a minha comida não estava quente em cima da mesa. Aí eu dei um coro nela. Falei, ah, eu não vou ficar ouvindo isso aí e achar que é normal. Porque não é. Depois ela explicou, olha, eu tenho dois filhos, não tenho para onde ir, não tenho... Quem é que vai me sustentar? Cara, e como ele aceita ir ao programa? Se ele sabe que ele é abusivo? Com certeza da impunidade, né? Porque às vezes até a mulher, mesmo quando denuncia, o cara vai se ele, como fala, é réu primário e aí volta... Nesse país aqui, Cris, pessoas que matam os pais apauladas saem? Esse país aqui é o paraíso dos criminosos. E aí a mulher tem medo também dessa volta, né? Claro, claro, tem medo. E dá para tirar a razão dela? Não. Você está num relacionamento abusivo com filhos pequenos, não tem para onde ir, tua família não te acolhe, o Estado não te acolhe, não te oferece segurança e aí você vai para a delegacia, faz um boletim, o cara vai preso, depois de duas, três semanas o cara está solto. E aí? Tem mulher que morre com 20 boletim na mão, né? Exatamente. Exatamente esse medo que eu acho que ela tem. Não dá para a gente ficar só culpando a mulher, a gente tem que se colocar no lugar dela. Não que a gente não fique puto da vida às vezes, fala, porra, meu, mas pelo amor de Deus, sai disso, sai disso, sai disso. Mas não sai, a gente fica... Algumas pessoas ficam dependentes desse amor. Isso não é amor, isso é guerra. Amor não é isso. Amor é totalmente diferente, né? Não estou aqui para ser coach de ninguém, mas eu, por exemplo, eu amo a minha esposa. Não tenho vontade de sair sem ir para a balada, nada disso. E eu sou feliz com ela. Sim. Sou muito feliz. Apesar dela ser véia... Vixe, agora eu vou apanhar. É brincadeira. Essa foi só para... Essa foi para vingar o tapa, né? Eu senti, eu senti. Eu não sei onde que eu... Eu estava numa rádio lá em São Joaquim da Barra e eu não sabia que ela estava escutando. Eu falei, eu gosto de fuso, gosto de lambreta, gosto de combo, eu tenho uma combo, eu gosto de véia, até a minha mulher é véia. Ela falou, você não vai falar de mim, não sei o quê. Falei, puta, você está me escutando daí, meu. Se lascou. Com certeza ela está vendo. Como ela chama? Mas ela é mais nova que eu. Manda um beijo para ela. Sabrina, um beijo para você. Sabrina, hoje ele vai dormir no sofá, né, Sabrina? Estamos sabendo. Então, cara, eu não consigo ver um cara zoar uma mulher na minha frente e não me... Você tem 20 anos de polícia, você não se acostumou. Não, eu não me acostumei. Não dá para acostumar com esse tipo de situação. O cara ameaçou a mulher do programa inteiro, estava até um vizinho deles lá. O cara é folgado pra cacete. Ele falou no programa lá, se eu for preso eu vou sair rápido. Então, meu, que país é esse aqui, meu? Que se esquecem das vítimas o tempo todo. O cara é o tempo todo.